O que? Tem que a batalha pobre do que? O que? Sangue! 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 Ei, 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 ei Se é sangue que eles querem, então vai ser Sinceramente mano, rimando é pouco pra entender Cê sabe que eu tô rimando e sou qualificada Puma no pé, puma rima desenrolada Na verdade eu vou rimando, agora não consome Na verdade qualificada é mais que MC no nome Então eu vou fazendo verso agora, pode pá Na verdade se MC aprender e estruturar Só que não, você não vai além A restantidade não é no nome, é no respeito que ele tem Entende a diferença Se você não tiver respeito é a mesma coisa Sem palco não ter presença Então a gente chega e já cobra Respeito você quer, respeito mas tem de sobra Nossa qualificação, você além de ter isso A gente tem rap do bom Na verdade cê sabe, cê não prevalece Respeito é pra quem tem, só que também é pra quem merece Se cê não merece, cê não vai ser respeitada Enquanto a sua mente não tiver engatilhada Mas só que eu vou rimando Esse é o bang bang Como cê quer ser respeito Sendo que quer derrubar sangue Então, na verdade agora para de respeito você Então para de falar que vai matar a gente Nós derrubar sangue sim, porque nós é inteligente Sangue, sangue, pessoa, pessoa, oponente é oponente Tá na frente, tu quer punch, vaza Por isso mesmo que agora eu te chuto na tua casa É porque hoje cê só é meu preguês Sangue não escorre você, sangue escorre dos burguês Por isso vai pedir pra se fortalecer E eu vim aqui e não foi ninguém pra desmerecer Barulho pra esse primeiro round, família Por ordem de rima, certo Barulho, barulho, somente para quem gostou da dupla da HC e Ferrugem Além, mini, mini HC e Ferrugem 1 a 0 Terminou, recomeça, certo Solta o beat pra nós Audi Levanta a mão aí rapaziada Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Tá chuva, mas... O beat vai virar quando o trem passar Cês querem ver? Batalhado do terminal Onde o trem arrasta a ponte O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Batalhado do terminal Onde o trem arrasta a ponte O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Isso eu vou falando Agora já entro no clima A última mulher que andou na linha O trem já passou por cima Por isso eu sempre desvio disso Por isso nós não atura Nós sempre tamo desviando das viaturas Pode ser, mano, agora uma parada vou ter que te explicar Porque acho que até agora você não soube assassinar Por enquanto o sangue de burguês não é aquele que morre Porque você já ouviu da ponte pra cá Você sabe qual é o sangue que escorre? Sim, você sabe o sangue que escorre Agora eu vou explicar Uma coisa para você entender Até poder interpretar Porque você falou que o sangue do burguês não escorre Mas só que agora, mano, na improvisação Na verdade agora o público quer matar Isso se fudeu porque em cima deles é revolução Com certeza, mano Em cima deles é revolução Só que você tem que ir além muito mais Da visão que você pega da sua televisão Tio, lembrei que você tinha falado de trem Lembrei que você tinha falado de trem Sem freio, tio, se você não tá no trilho É melhor você escapar pelo canteiro Então eu vou falando Logo que você fala Você tá falando de trem Mas você não é trem-bala Então eu vou falando Que não é bem fazer o rap inconsciente Não é o sangue do burguês E escolhe por isso mais faz rap pra fazer O mundo ser diferente É revolução e a gente vai falar Até com todo respeito Rimando agora vou ter que citar Até trilha sonora do gueto Porque o Zequinha A revolução é aquela que não é Não tem idade E quem é vem no refrão Já você não é Então cola na grade É melhor você toma cuidado mano Porque você já entrou na minha mira Aqui é HC que engatilha Ferrugem e atira Quero ver o trouxa que confira Eu nunca sei como falar Barulho pra essa batalha familiar Barulho somente para quem gostou da rima do Além Minimin HC e Ferrugem HC e Ferrugem passando pra próxima fase Aí você tem uma fase